Música Estamos em direto do festival Eurovisão em Kiev e o português Salvador Sobral Foi o grande vencedor da edição deste ano ao interpretar Amar pelos Dois A canção escrita por Luísa Sobral alteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público Após 48 edições Portugal alcança pela primeira vez a vitória neste festival Os irmãos Sobral sobem agora ao palco principal para interpretar a canção vencedora Uma última vez também nós vamos continuar a acompanhar nesta edição em direto do Kiev, Ucrânia Música 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 Música